Olá, eu sou Ana Carolina Pulga e eu quero falar sobre eleições 2024 do Conselho Regional de Biomedicina Primeira Região. Bem, como muitos sabem, eu fui convidada a participar da formação de uma nova chapa, a chapa renovação. Nós entramos com toda a nossa documentação em tempo hábil no Conselho, porém, a nossa chapa e uma outra chapa foram impugnadas. Nós nem sabemos o motivo da nossa impugnação, pois estava tudo certo. Toda a documentação estava corretíssima, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Biomedicina, que rege, que fala sobre como devem ser as eleições nos conselhos regionais, quais as documentações que cada participante deve apresentar, tudo, 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 tudo. Seguimos ao pé da letra, porém, nossa chapa foi impugnada, ficando uma chapa única, novamente, como sempre. Sempre uma única chapa participando dessas eleições e sempre os mesmos, né, gente? A gente quer renovação, a gente quer lutar pela biomedicina, lutar pela biomedicina estética, lutar pelas novas áreas da biomedicina, lutar pelas áreas novas, né, pelas novas áreas e pelas áreas recentes da biomedicina. Então, lutar pela biomedicina estética, não podemos, né? Não podemos, porque fomos impugnados. Mas sabendo de que possivelmente poderíamos ser impugnados, como sempre, toda vez que alguém tenta fazer uma chapa, sempre o conselho impugna, por, sabe, qualquer motivo que seja, mas ninguém teve a coragem de pedir a anulação da eleição, como nós, da chapa renovação. Através do professor doutor Maurício Meirelles, que é o candidato a presidente pela chapa renovação, que foi atrás do melhor escritório de processos eleitorais, nós entramos com o processo contra essa eleição e ela foi interrompida. Vocês estão ouvindo? Ela foi interrompida. Ela não deveria estar acontecendo. Porém, ela está acontecendo, indo contra uma decisão judicial. Olha só. E quem teve a coragem de entrar com este processo e pedir que essa eleição fosse interrompida foi a chapa renovação. Lembre-se disso, para você não comprar gato para o lebre, pois vai haver uma nova eleição e nós da chapa renovação estaremos nessa nova eleição. E eu quero que você se lembre que nós tivemos coragem de brigar pelo nosso direito de votarmos em novas pessoas, numa nova gestão, numa nova administração, em pessoas que querem trazer novidades para os biomédicos, que querem trabalhar melhor para a biomedicina em todas as áreas. Então, haverá uma nova eleição e nós da chapa renovação estaremos nessa nova eleição e contamos com você, tá? Então, esse é o meu recado de hoje. Acompanhe que eu estarei passando novas, futuras, novas informações em breve. Um beijo no seu coração, da sua amiga Ana Carolina Puga.